Música Eu vou pensar demais, já me perdi Pra me alcançar, sorri, chorei Revendo coisas que nunca vivi Revendo a mágoa do que já passou Eu não fiz tudo o que eu te esperei Nem consegui ter tudo o que eu quis Eu sei, vou pensar em você Tanto a fé em mim, pensando em você Sou feliz E viver a vida em que essa noite Troca a vida em que eu nasci Toda a cabeça quer pensar, não tem que ver se pensar E viver a vida em que essa noite não é minha Pensar Toda a cabeça quer pensar, não tem que ver se pensar Pensar no que pensar depois do fim Da onde eu vim e ver aonde eu vou Tendo o que sou, o que é bom e ruim Comer de ar e desculpar do amor Pensando bem e não seguir Nos caminhos que eu te atracei Só errando me vida em que essa noite Eu sei, vou pensar em você Tanto a fé em mim, pensando em você Sou feliz Sou feliz Tanto a fé em mim, pensando em você Pra onde viveram de mim E no que sou o que é bom e ruim Remediar e descontar do amor Pensando bem e não seguir Os caminhos que um dia crescei Só errando me fez abrir Eu sei por pensar em você Tanto bem e pensando em você Sou feliz Pensando bem e não seguir Os caminhos que um dia crescei Só errando me fez abrir Eu sei por pensar em você Tanto bem e pensando em você Vou feliz Eu sei por pensar em você Eu sei por pensar em você Eu sei por pensar em você Eu sei por pensar em você